Santo, Santo, Santo Santo, Deus onipotente Cedo de manhã Cantaremos teu louvor Santo, Santo, Santo Santo, Deus Jeová triunfo És um só Deus Excelso Criador Santo é o Senhor Santo, Santo, Santo Todos os reunidos Juntos com os anjos Proclamam teu louvor Antes de formar-se firmamente a terra Tu eras e sempre és E há de ser Senhor É Senhor É Senhor É Senhor E eternamente és Rei És o Deus Todo poderoso Eu salvador Eu salvador Meu Rei É Senhor Santo, Santo 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 Justo Santo Justo e compatível Vivo Tu és És um só Deus Se Supremo Supremo Criador Supremo Criador Criador É Senhor É Senhor É Senhor É Senhor É Senhor E eternamente és Rei Todo poderoso Meu Salvador Meu Salvador Meu Rei És Senhor És Senhor E eternamente és Rei És o Deus Todo poderoso Meu salvador Meu Deus Tu és meu rei, Senhor Meu salvador e quem Tu és Amado meu, amado meu, meu Santo Santo é santo Santo é santo Meu Deus Meu Deus Que eu vou pular em ti, Senhor Oh, 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 oh Que eu vou pular em ti, Senhor